Capacetes, livros, chaves, documentos e até gaiolas. Esses são alguns exemplos de itens que foram esquecidos por quem utiliza o sistema de trens da região metropolitana. Aqui na Trens Urb, o setor de achados e perdidos funciona na Estação Farrapos e recebe entre 10 e 15 objetos todos os dias. Vladimir é agente de operações do Trens Urb. Ele conta que sempre que são encontrados documentos, a empresa tenta entrar em contato com os donos por meio das redes sociais. Além disso, a Trens Urb disponibiliza em seu site uma listagem de todos os documentos no setor. Não são apenas objetos comuns que chegam ao achados e perdidos do Trens Urb. Já foram encontrados televisores e pias. Mas será que você consegue adivinhar qual é o objeto mais inusitado que já chegou ao setor? Lápides. Nós já recebemos a quarta que o pessoal esquece nas plataformas, dentro dos trens e vem para o setor de achados e perdidos. Para quem deseja recuperar algum objeto, o setor funciona de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma às quatro e meia da tarde.